Música Galopa galopa, galopa, galopa Essa novinha é uma de jovem Mas também é uma galopa Galopa galopa, galopa Galopa galopa, essa novinha Música Acabou Quem gostou de dar um gritinho aí pro Natazel? Vai Caetano Prado Gente Essas são as músicas do nosso DVD Quem gostou de dar um gritinho aí pro Natazel? Sabe? Quantas vezes você fala assim Vocês gostaram e as pessoas falam gostam Mas aqui eu não consigo ver Eu consigo sentir que as pessoas gostaram A interação da galera A galera dançando, as meninas Cara, você é irmão Esquece Você mora no meu coração Agora, as meninas aqui São maravilhosas, subiram aqui Já estouraram a música, aquela música já foi Estourou, a força delas juntas Esquece, estourou Eu quero dormir aqui Vai dormir Vai dormir, tá? Arranha, você por mim só um litro de 43 pra beber Tá? Fechou? Tá hora Tchau, tchau